Não quero seu marafo, não quero seu charuto, não quero sua vela, não quero bicho. Você não pode comprar a minha ajuda, pois ela só será dada através da caridade e apenas fazer a caridade. Não adianta me pedir para trancar os caminhos de seu semelhante, pois não venho à terra para isso. Não adianta me pedir para torturar alguém, pois meu caráter não se iguala ao seu. Não adianta me pedir para amarrar seu amor, pois se precisa fazer isso é porque não tem amor próprio, e se não tem amor próprio, não tem o merecimento de ter um amor verdadeiro. Não adianta me pedir para fazer mal a um irmão, pois não sou um escravo das trevas que deve obedecer suas sandices. Não tente me enganar com seus falsos sorrisos tentando induzir-me como faz com seus semelhantes, pois eu nesse momento, ao olhar em seus olhos, estou na verdade observando sua alma negra cheia de rancor. Não tente me oferecer seus ebós com sangue de um ser vivo, pois eu não necessito de nada orgânico para poder me fortalecer. Não tente me enganar com palavras que julgam seu semelhante, tentando demonstrar a mim que você é uma vítima de alguma maledicência, pois quando ao pisar a minha casa já observei a maldade em seus olhos, e corrigirei somente buscando suas reais intenções. Portanto, a todos que couberem essas palavras, já sabem o rumo a tomar. Se vierem para o bem, fiquem à vontade dentro de nossa casa. E se estão aqui para fazer o mal, deem as costas a esse Exu, pois não cedrei por mais que implorem. Trabalho pela caridade em nome de Deus. Vou até as profundezas, sim, mas com a ordem de Deus e apenas para tentar salvar mais uma alma perdida. Perdida assim como poderá ficar a alma de quem tenta fazer o mal usando o meu nome, o nome do Senhor Exutra Carruas. Não ache que eu estou vendo sua alma, seja ela branca como um dia de sol, ou negra como as profundezas de onde ficam as almas perdidas. Independente de tudo, eu estou vendo dentro de seu ser que Zambi e Pai Oxalá possa iluminar o caminho de todos.